Pois é, pessoal, o STF acabou com um sonho dourado dos esquerdistas. Acabaram de decidir por unanimidade que não se pode colocar prazo para o presidente da Câmara, no caso, para o Arthur Lira, avaliar pedidos de impeachment. Vamos entender o que isso significa. Essa notícia foi sugerida por Doutor Siri, Parque 7 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha que coisa, né, minha gente? O STF está se negando a obrigar o Lira a analisar os pedidos de impeachment de Bolsonaro. Aí o pessoal do G1 aqui está falando que não é um absurdo isso, porque olha só, com 144 pedidos de impeachment pendentes na Câmara. A gente sabe, o pessoal da esquerda adora pedir impeachment de todo mundo. O tempo todo pedem impeachment de tudo quanto é pessoa que aparece lá. O Fernando Henrique Cardoso um monte, o Temer um monte, o Bolsonaro um monte também. Tem algum motivo ali? Não, não tem nada no final das contas. Mas o que a esquerda quer? Ela quer desestabilizar o governo, quer tentar tirar Bolsonaro na marra. E desde que, mesmo quando estava o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia queria, adoraria botar um pedido de impeachment para votar, só que ele sabia que não tinha quórum na Câmara para votar o pedido, então seria uma besteira. De qualquer forma, se ele botasse para votar, seria um inferno completo. Imagina o quanto que ia ter de pressão dos esquerdistas aí querendo avançar o impeachment e coisa e tal. Um absurdo completo. O Lira, por outro lado, falou bem claramente que não iria botar nenhum pedido de impeachment para a votação, não iria avaliar nada, porque tem até esse porém, né? Se ele tiver que avaliar, mesmo que ele avalie e diga que não aceita o pedido, a pessoa pode recorrer pedir para ser votado no plenário da casa. E daí, no plenário, eles podem derrubar essa medida. Foi o que fez, na verdade, o Eduardo Cunha com o pedido da Dilma. O acordo foi esse. Ele pegou o pedido e falou, olha só, estou recusando esse pedido. E aí o cara falou, não, eu exijo votação na Câmara, eu quero o recurso para a Câmara. Aí, vota na Câmara, passou o pedido da Dilma. E aí que começou o processo de impeachment da Dilma. Então, a questão toda é essa. Do jeito que é hoje estruturado o impeachment, qualquer um pode dar entrada com pedido de impeachment. Você pode. Escreve aí um pedido de impeachment, protocolo na Câmara. Em princípio, eles vão aceitar, vão pegar aquilo ali, vão receber, ok. E por isso que tem tantos assim, né? Qualquer um pode fazer isso. A questão toda é, ficou o presidente da Câmara, fica o Arthur Lira, como responsável por decidir. No final das contas, o presidente da Câmara é que tem a chave do impeachment. Se ele não quiser, não tem impeachment. Se ele quiser, ele pode deixar passar o impeachment. E lógico, ele deixando passar, ainda tem que ter todas as outras condições. Tem que ter ambiente na Câmara, tem que ter voto de dois terços dos parlamentares, né? Tem que ter mais um monte de coisa aí pra passar o impeachment. Mas lembra, só o mero fato de você começar um processo de impeachment, já bagunça o governo todo. Imagina a situação que a gente tá cheio de crise, inflação, guerra, vírus e não sei o que lá, e tendo que votar impeachment. E aí, como é que começa a acontecer, lógico, que um monte de deputado começa a chantagear o governo. Olha só, eu tô pensando aqui se eu voto ou não voto. Como é que tá aquele dinheiro que vai lá pro município, não sei o que lá. É lógico que tem esse tipo de chantagem, é evidente que tem. Então, meramente, aceitar um pedido de impeachment implica nesse troço todo. Mas a esquerda, a mídia tradicional, o Globo, tá doido pra ter impeachment do Bolsonaro. Não vê a hora, tá chorando a favor de impeachment do Bolsonaro. O problema todo pra essa pessoa é que realmente não tem apoio pra isso. Você não vê manifestação significativa da esquerda. Manifestação da esquerda é sempre aquela meia dúzia de sindicalista com camisa vermelha que todo mundo sabe que não é gente ali, né? É só esquerdista mesmo. Então, no final das contas, isso não sensibiliza os deputados. Os deputados não vão votar a favor disso. E no final das contas, esse sonho da esquerda se desfaz, né? De qualquer forma, eles queriam, mesmo que não pudesse votar, nem que não passasse o impeachment, mas eles queriam que o Lira fosse obrigado a, pelo menos, apreciar e botar pra votar o impeachment, né? Mesmo que não passasse, por aquilo que eu falei. No mínimo, isso causa uma confusão danada no governo. Vai ter um monte de oportunidade de deputado pedindo dinheiro e coisa e tal. Então, entraram com a ação no STF, né? O STF não aceitou a ação, recusou, falou que, de fato, o Lira, ou o presidente da Câmara, no caso, não tem prazo pra votar impeachment. Aí você pode falar, poxa, como assim? O STF decidindo alguma coisa a favor de Bolsonaro? Que coisa é essa? Mas se você parar pra pensar, eles não tinham outra alternativa. Porque, lembra, o Eduardo Cunha, lá na época da Dilma, segurou um monte de pedido de impeachment também. O fato é que a política no Brasil, do jeito que ela tá estruturada, se o presidente da Câmara quiser tirar o presidente da República, é só ele começar a ficar aceitando o pedido de impeachment o tempo todo e pronto. Derruba o presidente. É uma situação que é um problema dessa constituinte de 88, um dos muitos problemas da constituinte de 88, que fica nessa situação. O fato de haver um pedido de impeachment com tanta facilidade pra passar e coisa e tal, se aceita o pedido, já tem essa coisa. Então, eles sabem, o STF sabe, que se aceitasse, se dissesse que, ah, não, o Arthur Lira tem um prazo pra analisar o pedido, e aí ele tem que ou recusar ou aceitar, e aí se ele recusar pode ir pra Câmara, a própria Câmara pode mudar a votação dele. Se eles permitissem passar isso, se estabelecessem um prazo, pronto, nenhum presidente mais ia durar na cadeia. Porque, para pra pensar, no dia seguinte, vamos supor, em 2027 assumiu um outro presidente, depois do Bolsonaro, em 2026, assumiu um outro presidente, e aí, no dia seguinte, o que ia acontecer? Ia ter um trilhão de pedidos de impeachment contra o cara. Aí, o presidente da Câmara ia ter que deixar passar o impeachment. E aí, o que ia acontecer? O plenário da Câmara ia começar com pedir favor, pedir dinheiro pra votar de um jeito, votar do outro, pronto, pronto. Nunca mais ninguém governa o país. Então, no final das contas, o STF não tinha outra alternativa que não seja manter essa situação. Isso aqui não foi um ato do STF pró-Bolsonaro, não entendam errado. Foi porque realmente não tem outra alternativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.